Só joga e não é saco. Não. Com preferência, nem escreve. Nem escreve, tá bom. Só vem, filhão. Tá bem, filhão, vai segurando o site online. Ô, seus filhos da puta, vocês pegaram todos os bichos que eu gosto, os arrombados, cara. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem joga é o... Vambora, vambora, hein. Vamo lá, pra tipo viado, já vou lançar aqui. Nossa, cara, porra. Pra quê? Mano, minha bunda colou na cadeira. Ai, começou a coçar, velho. Ai, que ódio. Passar mais isso, não. Eu adoro rir com KKKK, mano. Muito bom. Galera, a gente precisa achar o container biológico, hein. O Stair virou líder agora, é isso? O cara bateu em mim. O cara bateu em mim. Ô, bora, bora, bora se comunicar igual a equipe de Swatch, meu irmão. Vamo. O senhor, aliás, 12 horas. O Rafa consegue, eu não consigo não, velho. Mas o Rafa consegue. Vai, Rafa. Agora eu só quero ver você falando comigo como se fosse autoridade. Autoridade? Autoridade. O Toniel. Eu tô passando corrida com o Rafa aqui. Aí, aí, corrida é com o Stair, né? Quem chega primeiro no outro lado do estacionamento, que também não vai... Acha aí já. É, gente, eu achei um cara correndo. Tem um cara marotando o horror. Aí, toma, chupa, neném. Ah, me acertaram na cara. Ó, teu cara marotando no último andar. Costa, perdi o meu carrinho. Meu carrinho ficou maneiro. Meu carrinho ficou maneiro. Vamo, neném. Eles estão no... O que é isso, gente? Meu carrinho ficou maneiro. Meu carrinho ficou maneiro. Peraí, 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 peraí. Aqui, aqui, tem cara pra caralho aqui, ó. Meu carrinho ficou show. Segura aí, segura aí, Rafa. Se liga, afasta, afasta, afasta. Cuidado aí que tem um cara perto da porta. Ih, voltou, voltou. Recua, 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 recua que ela voltou. Tem um cara perto da porta. Peraí, mano. Deixa eu meter um cluster ali, velho. Calma aí, tem cara perto da porta. Tem um cara perto da porta. Agora é a hora do tempo. Agora é a hora. Levei um spot, levei um spot. Cuidado que eu não levei um... Ó, galera, vamo, vamo, calma. Calma, galerinha. Calma, galerinha. Ih, tá geral aqui, tá geral aqui, tá geral aqui. C4 comendo. Isso. Lança mais uma. Lança mais uma. Oh yeah. E L. Wow, wow. Peraí. Vai, vai, vai. Ih, que tá acontecendo? O cara tá em choque. Quer comando mais um? Quer comando mais um? Já foi, já. Já quebrei, já quebrei, já quebrei. Sento o dedo nessa porra. Sento o dedo nessa porra ali, ó. Vai daí, Pati. Vai levar a tira na casa. Vai, vai. Fire louco. Vai daí, tira essa roupa preta que isso não é caveira, tá moleque. Vai, time, vai, time. Vai, vai, cuidado com o salão. Vai, 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 vai. Ó, tem dois na direita, tem dois na direita. Vou mandar o carrinho aí pra sinalizar pra vocês. Três na direita, três na direita. Manda, manda, manda o carrinho. Manda o carrinho, manda o carrinho sinalizar. Manda o carrinho sinalizar. Rafa, vai puxando, vai puxando, Rafa. Vai, 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 vai. Tô marcando tudo, tô marcando tudo. Tô bugado horrores. Ó, tô marcando atrás dos caras aqui, ó. Ó, marquei o três. Ah, morri, morri, morri. Tem três, eles estão atrás de um escudo. Só vai, amigos. Aí, aí, eu tô acessando. Boa, time, boa, time. Quase. Drizzy, três atrás de um escudo, Drizzy. Não bota a cara. É. O amigo não tá vendo nada. Ele tá vendo só... Estéle, são os três aí, Estéle. Puta, mano. Caralho, que voltou. Ele levou sorte que eu tinha ameado esse cara aqui. Cara, deu a cara na janela lá. Estéle, eles estão aí, Estéle. É, Estéle. Puta, tá na cara. A gente avisa o amigo, né? Ah, mas aí, você deve trollar. Mas aí, como é que vocês conseguem ver? Tem gente marcando todo mundo, velho. É, tinha três caras mirando na mesma porta. A gente foi boom, não. Eles estavam todos com um com um shield, mano, na frente. Mas aí, era só invadir pela outra, né, mano? É, e eu fui bom. A minha arma é uma pistoleta, então eu tenho essa desculpa. Filho, é lá no terre, filho. Você tá no segundo andar, querido. Querido. E tá com medo ainda. Olha, cada esquina, cada esquina. Tem uma câmera em cima dele, tem uma câmera em cima dele. Ele não destruiu logo, ele tá marcado logo. Os caras já tão mirando nessa porta que ele vai aparecer agora. É horror. Ih, enterrou o lado ainda. Ele tá direito, ele tá dando as costas pros caras. Ó, ó. Nossa, esse aí tá perdido. Ele vai lá, ele tá pela porta da frente ainda. Cara, não, cara. O cara tá jogando realmente CS, né, mano? Ele não mirando, ele tá hip-fire. Ele não viu, ele não viu a porta da bomba que tá ali. Ele vai morrer pra mim, né? Ele vai morrer pra mim. Ele vai morrer pra mim. Vai, eu não vi, não vi, não vi. Eu não vi, não vi, não vi. Eu não vi, não vi, não vi. Olha o cara atrás da frente aqui. Ai, caramba. Os aliados foram eliminados. Vamos voltar, vamos quicar ele? Vamos, vamos. Não, 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 não. Faz isso não. Não, 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 não. Mas deixa ele aí. Já, não, já, já voltei, já, já voltei. Também já voltei, já. Ah, eu não vou voltar. Eu não sei como fazer isso. É, segura o tab, setinha, enter. É, segura o tab, é. Segura o tab, mexe na setinha. Vou te ir aqui. Os caras são muito, filho da puta. Essa é a real. Vai, mano. Vai entrar alguém melhor, pelo menos, velho. Ou não, né? O cara tá de tchaca-tchaca na buchaca. O cara tem mais ponto que vocês, mano. Mas e daí? Lógico, né, velho? Ele quebrou uma porta. Mas a gente tem a maioria. Aqui, aqui não tem como perder, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, amigos. Deixa eu colocar lá. Eu vou fechar lá em cima. Fortifica. Fecha as portas da garagem lá. Fecha as portas da garagem. Fecha lá em cima. Jagger aqui. Eu não sei onde eu tô, Isa. Jagger aqui. Onde é que é pra gente reforçar essa porra? Cara, então, ó. Tem paredes aqui, ó. Vou marcar no amarelinho, ó. É, amigos aqui tem que ganhar. Obrigação. Cuidado pra não vir nenhum malandro aqui pela escada. É, eu tô aqui, Rafa. Eu tô cobrindo essa escada aqui. Se você quiser deixar um peido ali pronto. Ai, meu Deus! Entraram, entraram, entraram! Correm, amigo. Correm, perante, perante, perante. Pela escada. Pela escada clássica. Pelo garagem? É. Boa, Drizzy. Agora recua, amigo. Eles vão entrar olhando pra você e eu já mato daqui. Preparando o ninho. Preciso coçar o nariz. Pelo amor de belezinha, essa porra. Sempre assim. Eles estão insistindo, eles estão insistindo, amigos. Não sei. Eu nem vejo isso. O que tá acontecendo, gente? Peguei. Eles estão vindo pela escada aí. Lá no último andar. Fazer um tiro na cara do Dres. Faz de novo. Segura esse pinto aí, velho. Eu consigo, mano. Opa, aqui, ó. Deixa eu passar, deixa eu passar, Rafa. Deixa eu passar. Filha da puta! Filha da puta! Caralho, que absurdo, velho. É, eu também fico puta assim, mano. Caralho! Caralho! O cara é de escudo, mano. Ele subiu a escada, subiu a escada. Vocês não estão entendendo o tiro que esse amigo me deu. Poxa, tem uns caras vindo aqui pra trás, hein. Tá, não, tá. Chora não. Os caras são muito babacas, né, mano. O cara é filho da puta! Ah, morri, mano. Ah, morri, mano. Caralho. Tá vindo no corredor. Tá vindo no corredor. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, mantém, mantém. Só mantém. Caralho. Dei mole. Metade da época, só mantém. Ainda pensa quando eles começarem a descer a escada pra eu soltar o peido. Tô com medo dos caras virem lá da outra porta, mano. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tô com medo dos caras virem lá da outra porta, mano. Vem embora. Show, 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 show. Cusão. Pô, o Thirstalk é muito bom, né, mano? Né? Imbia se tivesse sido um Hearthstone, velho. É mó divertido, velho. Puta que pariu. Puta, não deixaram quase nenhuma pra mim, né? Sobrou só... Então vai de Hearth aí, mano. Vou de... De Glass. Vou de Baliski. Ó, vem time. Vambora. Puta, eu não sei jogar com essa porra não. Vou ter que trocar. Vou de Iki, foda-se. Caralho. Inútil. 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 Não, as BTs de fio. Como que não sabe jogar a banda? Eu não sei. Eu nunca joguei. Eu não sei. Não tem segredo que... Eu só não sei, migos. Só para. Não, não tem que insistir. Ai, e me chama de migos ainda. Vai tomar no seu cu comigo, filho da puta. Migos? Migos, sua louca. Para. Vai tomar no cu com migos. Só tem otário, meu amor. Tenho certeza que quando vocês perdem, eles não postam uma partida. Esse não é só na principal, mano. Último andar. Último andar. Último? Bom, depende. E se eu entrar de cima para baixo? Aí é o primeiro. Não, deve ser na sala do... Desculpa, a gente está pulsando. Ih, essa sala eu gosto muito. Eu odeio horrores nessa sala. Ah, caramba, meu carrinho. Ah, velho. Vamos lá. Então, tem umas paredes bem fáceis de quebrar por aqui. Tem uma salinha ali no meio que a gente consegue ir para todos os lados, velho. Opa, o que que tem... O que que está fazendo um castor aqui? Ah, eu, hein? Localizei e não está marcando. Tem que te marcar do outro lado, hein? Nossa, bugou horrores. Bugou horrores o jogo agora. Eu localizei o bagulho e ele não marcou, velho. Que jogo, filha da punta. Que isso, que loucura é essa de tiroteio? Estourei. Onde vocês estão indo, galera? A gente está entrando no lugar, a gente precisa entrar, mano. Caramba, mano. Ó, peraí, peraí. Marquei agora. Vou fazer uma porta nova para os caras, peraí. Sai daí, sai daí. 13, peraí. Eita, nervo já está morrendo de cima morrendo aí. Derrubei já, otarão. Ai, cuidado que eu estou vendo uma sombra se mexer aí dentro, bem à esquerda. Não é, é o ventilador de teto. Ah, tá. Tomei um susto. Cadê o Ash? Está aqui, está aqui. Nas costas. Ah, derrubei ele e me matou. Derrubei, está morto ele. É, está no cantinho, Rafa. Está morto porra nenhuma. Não, estava morto, mano. Tinha caído. Cuidado aí, ô. Ih, não. Eu estou com outro cara aqui, mano. Eu achei que fosse o Patife. Estou não, estou não. Eu estou do outro lado aqui. Chega aí, ô Patife. Vem junto, vem junto. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Sai da minha frente, ô seu animalesco. Salvou a vida aí, rapaz. Jego do caralho. Ô, estéreo, é hora de você botar uma prisão na jornada. Está na direita, Rafa, está na direita, Rafa. Estou vendo nada, estou vendo nada. Cuidado, refe. Não é refe não, amigo. Mano do céu. Não é refe não, gente. Eu deitei o cara. Ué, mano. Entra os dois aí, um olhando para cada lado, metralhando. Opa, direita, direita. Entrou, foi. Fatiou, estamos vendo. Deitei, deitei, deitei. Matei. Caralho, mano. Fati, deitei, deitei, deitei. Aqui, mano. Vocês estão vacilando, irmão. Vambora aqui. Eu estava tentando mandar, mas eu estava escrevendo. Está me escrevendo. O cara aqui do meu lado, fazendo corra de um no outro aqui, ó. Está me escrevendo. De repente, o meu chat está assim, ó. Os caras são muito babacas. Meu Deus do céu. Psicológica bala, rapaz. Eu não vivi um stress talk assim desde a época que eu jogava o COD, hein, mano. É da hora demais, né? É tão da hora, ó. É tão errado e tão da hora ao mesmo tempo, né, velho? Sorte. Proteja a sala. Precisamos proteger o controle biológico. Ó, aquele esquema que a gente treinou, hein. O que vocês acham? Ele dá certo? Não, a gente não treinou nesse andar, não, amigo. Claro que treinou, amigo. E não com essas casas. Ah, não. Não, foi. Não, não foi. Ele treinou uma aqui. Foi aqui mesmo. Fala merda não. Se tu aparecer na frente, morre que nem vê de onde veio o tiro. Fecha aqui, não. O cara mata. Só vai, amigos. Amoratadinha aí, Dries. Quem na câmera? Ninguém? Não, peguei, peguei. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Externo principal vazio. Externo lateral vazio. Pô, eles vão chegar pela janela, eu acredito. Ai, 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 ai O que você foi fazer ali? Drizzy, não faz isso sem te perder, filha da puta Foda-se, velho. O legal é deixar bolar os caras, mano Opa, a porta principal aqui, ó. Marquei um Ó, tem gente entrando, tem gente entrando Carrinho entrando também Opa, acabei de ver a janela quebrada, eu não tinha nem visto, amigos É, e ele entrou aqui Ele tá dentro, hein, filha Opa, cluster louco aqui, ó Caiu aí, caiu aí Nossa, o Padme, que sorte Passou por cima da minha cabeça Sim Aí, outro Caralho Matou o cara ruim aqui Que joga com a gente Ó, entraram, entraram pela janela aí Ah, é brincadeira É brincadeira esse cara de escudo É brincadeira esse cara de escudo, amigo Rafa, Rafa, calma aí que tem um cara de escudo aí Se eu conseguir precisar vai, beleza Mas se não, foda-se Ele vai ter que ruxar aí pra matar o Patif, ó Rafa, só segura Ó lá, ele tá ruxando, ele tá ruxando Aí, Rafa, tá aí, né, tá aí Vai aparecer aí Aqui aonde? Aí, ó, aí Boa Ah, você nem viu, cara Caramba, mano Tem dois só Ó, entrou pela janela outro Revive o Patif, revive o Patif aí, mano Peraí, peraí Ih, matou o Sterling, vai estar do seu lado aí Jesus Boa, boa Revive o Patif aí, gente Vamos cuidar disso, beleza? Vamos cuidar disso, beleza? Aí Boa, velho Aí, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo Lá no fundo, lá no fundo, lá atrás da mesa Caralho, velho Que merda Toda hora eu tô tomando chute, não tô vendo da onde Ele tá aí, Rafa Esse fundilho aí Rafa, só segura Não precisa ruxar ele não, mano O tempo é nosso Beleza Ó, me diz se ele estiver pulando aqui do meu lado Tá, tá, não Sei lá, gente, dá pra ouvir, dá pra ouvir Ó, ele pulou alguma coisa aí Tá na tua direita Eu acho Ah, caralho Aí, ela tá na direita mesmo Boa Linda, Rafa Linda, moleque Tem outros provavelmente vão poder sair na sua esquerda Sei lá Mas pelo escritório Ó lá, aí aí mesmo, aí mesmo Ele tá aí mesmo Já vi, já vi Faz show, faz show Ai Passou, ele passou Ou ele vai tentar me pegar pela esquerda? É, ele tá com muita vantagem por cima de você, mano Se chegar atirando aí já era Acho que ele vai vir por essa esquerda É, acho que ele vai vir por aí, mano Só mais 15 segundos Rasga a parede no chão Vai ruxar Ó lá, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Rasga a parede, rasga a parede Rasga a parede Não, 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 tira não, não, tira não Calma, o tempo é nosso Na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda Ele tá aí Agora foi pra direita Tá aí Boa, moleque É isso, vamos embora É isso, vamos embora É isso, vamos embora É isso, vamos embora É isso aí, molecada Não esquece o like aí Tem que zoar, né, jovem Eu fiquei bravo, foi nóis Vamos embora, é isso Se inscreve no canal do Rafa, beijo Só vai, é nóis É isso, vamos embora